A gente quer conversar com você sobre aquele caso do bebê recém-nascido, né? Da bebê, que foi levada da maternidade interior de Minas Gerais. A gente ficou muito preocupado aqui ao vivo, todos vocês ficaram. E o que a gente descobriu? A pessoa que levou era médica mesmo, mas não pediatra, como se apresentou pra família. Era neurologista e ela foi presa em outro estado, logo em seguida, a 150 quilômetros de distância com a criança. É, ela já estava em Goiás, né? Em Tumbiara. O que chocou muita gente foi como uma pessoa consegue entrar na maternidade e depois sair com uma criança sem que ninguém visse. Agora nós vamos te mostrar como um hospital pode se preparar pra impedir que isso aconteça. Foram horas de tensão. Esse vídeo foi gravado logo depois que a bebê foi encontrada e levada para um hospital. Ela passou por exames e está bem. A bebê, sequestrada em Uberlândia, foi encontrada a 134 quilômetros de distância em Tumbiara, interior de Goiás. A médica Cláudia Soares Alves foi presa e autuada em flagrante por sequestro qualificado. A polícia achou a criança na casa de Cláudia e apreendeu fraldas, pomadas e roupas infantis. Informalmente, ela contou aqui para os agentes, para os escrivães, que ela teria tomado uma medicação, entrado em surdo psicótico e então resolveu sequestrar a criança do hospital em Uberlândia. Essa persão nós não acreditamos, até porque a própria localização desses objetos na residência dela demonstra que ela já havia premeditado o sequestro. O crime aconteceu na noite do último dia 23. Nessas imagens, dá para ver quando a mulher desce do carro, perto do Hospital das Clínicas, em Uberlândia, às 11h18 da noite. Ela está com jaleco, máscara e luvas de borracha. Às 11h55, ela aparece caminhando rapidamente, com a criança nos braços, entra no carro e foge. Segundo a polícia, ela se identificou como pediatra para entrar na maternidade e usava até um crachá. De acordo com o pai, a médica disse que levaria a menina para se alimentar. Tinha identificação, tudo, jaleco, mochilinha, tipo que estava trocando de turno mesmo. E aí ela chegou, falou, não, vou levar ela só aqui na sala de frente aqui para dar um leite, aquele de copinho, e já estou trazendo ela. Nas redes sociais, Cláudia diz que é médica neurologista e professora de duas universidades. Casos como esse preocupam famílias. Afinal de contas, como a mulher conseguiu entrar e depois sair do hospital sem ser barrada pelo sistema de segurança? Bom, nós estamos em um hospital de São Paulo que tem uma segurança eficaz. E nós vamos mostrar como seria difícil entrar aqui. A Elaine ao meu lado, a gerente de enfermagem. Elaine, por exemplo, se eu chegasse na recepção e dissesse que eu sou uma médica, o que o segurança pediria para mim? Vai pedir o seu registro e vai ser verificado na fonte se você é um profissional da saúde. Caso você não seja, você não tem acesso à instituição, nem como visitante. Para chegar até os quartos onde ficam as mães com os bebês, existe mais uma barreira. Ela vai checar se ele é cadastrado. Se ele não for, ela vai acionar a segurança e a diretoria médica. No quarto, simulamos uma mãe com um recém-nascido. Para retirar o bebê, nós temos uma ferramenta de comunicação digital que nós hoje chamamos de BabySafe. Nós fazemos a leitura da pulseira da parturiente e fazemos a leitura do bebê. O bebê fica com um código também no pulso. Fica com três pulseiras de identificação. Agora, por exemplo, a gente vai fazer a simulação com esse boneco aqui, que é o nosso bebê. Então, a gente sai com ele. Se a gente sair... Para sair de alta, somente no berço, que é um transporte seguro. Ah, não sai no colo. Não sai no colo. Tem que sair no berço. Por fim, para sair do hospital, é preciso passar pela última barreira. Neste momento, ele também tem a ferramenta chamada BabySafe, que faz a leitura da pulseira da parturiente. A leitura. E faz a leitura da identificação do recém-nascido. Então, nós certificamos que o bebê está saindo com a mãe certa no momento certo de alta. Inclusive, para não haver troca de bebê. Troca de recém-nascido, exatamente. Segundo o último anuário de segurança pública, a subtração de crianças e adolescentes subiu 28,4% no último ano no país. Segundo esse advogado especialista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime cometido pela mulher fere vários artigos do Código Penal brasileiro. Por ela ter se apresentado como médica pediatra, inclusive portando um crachá, ela deve responder pelo crime de falsidade ideológica, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ela também deve responder pelo crime de subtração de incapaz. Bom, ainda bem que a polícia agiu rapidamente, conseguiu prender essa mulher, conseguiu recuperar essa bebê. A gente vai agora até a cidade em Goiás, onde essa mulher foi presa e onde os policiais encontraram essa recém-nascida. É a cidade de Itumbiara. Lá está a repórter Larissa Dourado. Larissa, muito bom dia. E a médica agora está presa aonde? Bom dia para você, Mariana. Bom dia a todos que estão acompanhando o Fala Brasil. Ela está na cidade de Horizona, no presídio de Horizona, 240 quilômetros aqui de Itumbiara, região sul do estado de Goiás, onde ela foi presa e também onde ela morava e trabalhava. Tinha uma clínica aqui há mais de 10 anos, prestando serviço nessa área de neurologia. De acordo com as informações, essa prisão foi possível fazer através de várias pessoas que participaram, além dos agentes de segurança pública. O médico do hospital foi comunicado ali pela família. Ele contou para sua esposa que tem um primo que é policial rodoviário federal. E esse primo comunicou o serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. E a partir daí foi feito monitoramento pelas rodovias federais e identificada a placa do veículo em que essa médica estava. Com isso foi possível também identificar o endereço onde ela vivia aqui na cidade de Itumbiara, facilitando então o serviço da Polícia Civil que chegou então até a casa, recuperou, então resgatou essa recém-nascida e minutos depois fez a prisão então da médica de 42 anos. Eu volto com vocês, Mariana e Edu. Olá, Larissa, obrigado pelos detalhes. A gente continua acompanhando, sobretudo, a evolução dessa BB e a situação da médica presa.